Passado 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 Eu quero agradecer a todos os que os queiram Irães e todos os queiram Aplausos com o cinema de fães e irães E um grande debate para o jamei irães Ok, eu quero agradecer a todos os queiram Com os queiram, a respeito de vocês Apesar de vocês que vocês sabem É uma questão política política Mas é realmente uma jamei que se descoberta não esperado não esperado com essa conversa e o que acontece é um acordo que agora é uma esperança e um momento em todo o mundo é o que acontece o que acontece em relação a política a primeira coisa que eu acho que quando eu Eu falei com minha filha, e com a minha filha, com a minha filha. O que, com a raiva do sombra Riz Coutinho, é que o que eu tenha passado. Isto é que isso me deixa um programa que nós comemos um programa de vida. Um programa de raiva sobre a tr Quito. A sociedade não está, não é de forma. Esa pode ser o Bigalho lajeira da Suáda, a terra da Friarneira da Suáda. A CIDADE NO BRASIL essa é muito importante porque muitos países do mundo eles gostam de uma visão muito grande uma visão que é uma visão muito limitada porque esse gama é só um pensamento de um pensamento de um movimento da guerra e essas escolas por isso que eles gostam de falar que esse gama é um movimento que esse conceito que ele não gostam de fazer Aplausos o pessoal do movimento e o pessoal do movimento é muito mais importante para a gente que nós também temos de um processo de violência e a gente que fazemos com essa situação e a gente que fazemos e a gente que fazemos o que a gente tem a gente que fazemos a gente que fazemos a gente que fazemos a gente que fazemos não tem nenhum problema os filmes de outros filmes o filme de volta que o filme de Israel é um filme de Israel mas se Israel não vai conseguir a Iran para uma obra de um jogo que não vai deixar isso é um ponto de vista que o filme de Israel é um filme de Israel é um filme de Israel mas não vai conseguir a França de Israel é um filme de Israel todos os livros estão em relação a política 70-80% de vida de pessoas e 90% de vida de pessoas estão fora da sociedade em todos os países e o que o governo até hoje é um momento é uma visibilidade de uma visibilidade de nós contra os livros de Israel pois elas são realmente hoje em dia, eles não disseram essa história e isso é uma visibilidade É uma vida que nós se sentiremos é uma ideia que os problemas têm de serão e que os problemas têm de serão mas mais 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 as pessoas, as pessoas, as nuvens já foram mais 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 para que possam possam fazer os seus próprios para a parte de os espaços do mundo todo o mundo em todos os espaços da BNL Obrigado. das filmes que os filmes são muito mais importantes e a parte de todos os países da lothuntos do mundo nos verão muito bem essas coisas são coisas que são as fotos do nosso grupo a descrição que a gente tem o que todos os filhos do nosso grupo são muito atrevidos essas filmes são e as coisas que estão a viver o que acontece A coisa que nos fazemos em política A gente que diz que o senhor Faraadi está Talvez nós não têm um problema Mas não têm um problema Mas devemos ver a questão Por isso que ele está dizendo que o povo não tem um problema Mas o povo não tem um problema Não tem um problema com os países Ou seja, o povo tem um problema Mas com os países e também o povo de nós não tem mais problemas E assim como o nome do Nalum, o nome do Nalum e também o nome do Nalum e o nome do Nalum não foi muito bom Eu não me lembro de mimar porque eu não viro no tv mas eu não viro mas eu escutei e eles eram muito mais e muito mais e muito mais E eu acho que é muito importante. E aí é uma forma que é uma situação que é um vírus que é um vírus que ele é um vírus que ele tem que fazer um vírus que ele tem um vírus que ele tem um vírus que ele tem que se desenvolver Inscreva-se E aí Não, 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 não. o que é o mais importante da lei. A lei é o maior parte da lei, a lei é o mais importante. Entretanto, entretanto, eu vou dar um vídeo para o senhor Ahmed Teguaí-Girámi. Eu te ensino que em seguida do seu vídeo, o senhor Zara Zadeh, do Conada, Obrigado por assistir 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 E é uma questão que na verdadeira guerra com a Irã, não tem que fazer isso com a Irã, não tem que fazer isso com a Irã, não tem que fazer isso com a Irã. que é uma verdadeira, que é uma verdadeira, que quando nós, depois de uma corrida de neração da América, do Iraque, e o desenvolvimento de desenvolvimento, e o desenvolvimento de desenvolvimento da Urabahistan, é uma verdadeira entre os Sônia e os Sônia. Por isso, nós percebemos que o desenvolvimento de uma espécie de uma espécie de eslâmica que é um poderoso em uma grande grande na região do Mestr, do Tunes e aqui há dois e três essa região são associações e é uma grande 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 essa região do Mestrê como o Esselam que é uma grande até 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 os lugares como o Salafismo e O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? o que você quer fazer, não sei eu não sei eu vou falar uma pergunta que depois de um ano o ano de 2011 o que você quer dizer? o radicálismo é curr o radicálismo é curr o radicálismo é curr o que é o que é o que é o que é 2008 e 2009 um futebol de democracia no sentido de块 no contexto de qualquer um a força uma expressão de democracia e excesão de umação do contexto a gente tem um de escurvizinho de Mitigilidade de poderes do Estado do Sul do Sul do Sul do Sul de Emissão Não tenho não sei A CIDADE NO BRASCO O que é isso? O que é isso? Ou em emissões de nós mesmos emissões? Como isso, emissões de juros, as pessoas emissões emissões, são os homens que estão emissões? Essa é a questão de jura? Eu acho que emissões de todos os dias, eu acho que o governo vai fazer. E eu acho que o governo vai fazer. O que é isso? não existência é uma coisa bonita que hoje em preparemos não sonhos detalhes algo que agora é uma grande grande fonte uma situação difícil por causa de duí kuv por causa de carga do dólar isso pago agora Sonho, este é uma região do mundo gemecia. A região do mundo quer dizer que esse mundo é uma região do mundo duércate. Este é o primeiro mundo de comportamento de criação e equitista, o primeiro mundo mais importante, é que o mundo vem sendo uma região do mundo da sua vida. A gente tem um impacto com a China e Russia Um grande impacto A gente realmente quer ir Para o campo de um grande Que são dois primeiros Que são dois primeiros A gente tem o que é a política A gente tem como a América Com um problema de investimento Que vai vir a gente Como um grande A gente tem o problema de Europa A Europa Até que essa situação . . . A gente não consegue fazer isso Mas não consegue fazer isso Mas isso é um processo Quando o processo de desenvolvimento O processo de desenvolvimento Pode fazer um processo Com o processo de desenvolvimento Para mudar o processo Como o que? Primeiro que o processo de desenvolvimento É um processo de desenvolvimento Com a URSS Com a URSS E realmente . . . Eu quero que vocês possam ter terror de Putin e terroir, e terroir não foi fechado. Depois disso, com esse processo de manifestação de 20 de juzir-0, que os homens foram fechados. Será que vocês possam ter uma equipe de uma equipe que os Estados Unidos não conseguissem? Não conseguissem, 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 não conseguissem? Ou seja, é uma equipe? Eu acho que é uma equipe de China. O que é o que é o que é o que é? A gente não quer fazer isso, para isso. Que todos os Estados Unidos, um regime de novo, um regime de novo, um regime de controle, um grupo de uma Unidade Europea ou Amerika. Um monte de ativamento. Um monte de coisas que existem. Por exemplo, o Norte, mas também o Iraque. O que é o Iraque? o que quer que foi? a questão de uma história que o dia de Afganistão realmente... uma semana que o dia de Afganistão está em terávido, com a tata, com a carta, com a reunião, com a reunião de dois dias todos os dias de Afganistão mudanças e com os movimentos de guerra e eu acho que eu acho que Nós estamos em um ciclo de um grande grande em Afganistão que é um impacto mais próximo do Sul América do Sul Sul e Europa E quando nós, em minha opinião, nós temos uma fase que faz o que faz faz, uma fase que foi chamada de Bahá-Rabia, uma série de jovens, uma classe democrática, e essa fase, de uma desculação, Eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito importante. . . . em uma história muito bem como eu acho que é o primeiro que foi a primeira vez que foi film Oscar de Irã e esse é só o que é irã o processo de uma mudança um processo de transformação em uma situação um processo de uma uma ilícola e um processo de ação de direita em um processo de direita um processo de guerra . . . em um espaço de um espaço de ciber além dele que em um espaço de ciber em um espaço de ciber em um espaço de ciber se transformam em um espaço de pensamento e a gente também pode ajudar a um espaço de ciber para a forma de ciber até chegar a esse espaço assim como eu, em seguida, a sua força de ciber para que muitos temas estão fazendo o espaço de ciber e o sistema de ciber é um grande grande do mundo é uma parte importante do mundo porque alguns países estão ficando e alguns países são muito mais alguns países são uma vez que nós somos grandes quando falamos um dia, o dia hoje devemos dizer um dia o dia, o dia e o dia em dia, o dia na década os dias de hoje e agora os dias O que é isso aí? Porém, é ação que está a base de pesquisa Porém, ação que está sofrendo a pesquisa e põe a pesquisa e fazer esses requisitos E também pode chegar precisar Porém, eu acho que... Hoje ação que nós precisamos de pesquisa foi um f O que nós temos dois anos de dois anos, nós temos um movimento de trabalho para o que nós temos, mas nós temos um grande... ... 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 O que é isso? Então, como eu falo, não se esqueça de uma história que está em um momento de terá-lo. Não se esqueça de uma história de um ano de novo. Não se esqueça de um filme. Muito bom que a gente se esqueça de um ano de novo. Em um momento de terá-lo na época. Então, eu vou falar sobre isso em Irã. Agora, a questão de pesquisa. Antes de terá-lo, nós estamos fazendo uma questão de... E aí Agora temos uma pergunta para o que é? Depois de uma pergunta mais uma pergunta que os Estados Unidos não têm um atome não têm um atome. Apera é a verdadeira a periculação com a Iran com a periculação? com a periculação? com a periculação? com a periculação? A periculação e a periculação com a periculação com a periculação um momento, central da década de um momento de um momento e mais tarde, a periculação de um momento em uma periculação e uma periculação e uma periculação e uma periculação das periculação do nosso momento Nós, nosso país da Alemanha e Pakistan e Iraque E essas doenças de festivales ofice do Brasil nas duas vezes ela criou-se Eles têm desequil asiato Os usuários têm desequilio na América dos anos a Europa têm desequilio Na década dos anos depois que o senhor presidente A questão é que a Irã sempre tem um trabalho com a doutorado americano. e isso não dá um processo de afirmar com a relação entre os Estados Unidos e Irã e os Estados Unidos e a sua própria situação a primeira vez que ele saiu com a U.S.A. Aحمد I-Nijad muito, muito, esse nível de poderá-lo e eu acho que é uma coisa importante que o Aحمد I-Nijad por terreno e перев �ul단 ... ... ... ... ... ... O que é o que é o que é o que é? um dia mais importante que eles se tornaram quando eles se tornaram em relação ao que eles se tornaram em relação ao Israel e que o que ele é que ele foi é uma vez que ele foi um dia que o que ele ajudou é um dia mais forte que eles se tornaram conseguem combinar a sua vida mas não conseguem E esse é muito grande e o Sr. Ahmadi Néjad está em existindo. E eu pensei que é importante não iria com um com um homem de chaviz. Mas a gente não tem que a gente não tem a gente não tem. A gente tem uma região em Ásia. A gente tem uma região em casa. A gente tem uma questão de seu próprio. É uma questão de essa questão. Agora é uma questão de uma questão. Agora é uma questão de uma questão. mas o que ele tem no Brasil, ele tem o que existe e agora mesmo é e ele tem que a Iran foi uma vez que ele foi um encontro a essa energia que ele fez uma energia para a sua vida o primeiro trabalho é o que eu acho que todos os anos 90 no mundo, durante o período da guerra de Iran e Iraça com a forma que muitos deles não estão querendo a Iran mas em todas as questões a partir das questões a partir do CIO foi que naquela época a partir do momento se pudessem se pudessem irã a partir do momento a partir do momento depois da guerra depois da guerra depois de 2003 não existe não existe o que a partir do momento ontem as questões de 2003 depois do momento de 2003 foi na qual a partir do momento ele não gostou mas é Tem uma questão que as útons seria, que é que o avião Foi Vicente Como que hoje foi ac Ele deficiency foi amor Imaginarei por nós sabemos que Bumabana não quer ir Mas o filho Khameneia de princípio E eu importo consta que isso mesmo aquilo diz Isso é verdade Não posso falar Amidão Mas o notí Nessão eleition eleita Soldado Constituição Vamos ao lado de Israel Em oposto de uma pessoa Del ouvia Se acreditamos que nós não podemos após as medidas que não podemos fazer a esquerda, que não é ebola há uma das questões Aê é que aê que aê que aê que aê que irã precisava ter uma tecnologia ou seja, ou seja, Aê que irã é que irã a direita que irã a gente vai ter uma tecnologia Aos Estados Unidos e outros países da América, outros países do que o Brasil na América do que tem. O lugar que o Brasil em que o Brasil pode deixar o Brasil em frente, nós não temos que fazer. Os Estados Unidos precisam espetar. Todos os problemas estão com o Estado de Estudio de Os Estados Unidos e eles estão colocando. A Iran não importa, o que eles fazem isso. em relação ao nosso grupo em relação ao nosso grupo bem-vindo o princípio de Biden é que nós precisamos vergonhar que o nosso grupo não é necessário não é necessário não é necessário ou seja, alguns países tem várias tecnologias mas não é necessário O que é isso aí? não devem fazer nenhum até um trabalho 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 e a verdadeira que irãn não pode fazer isso porque esse debate é um assunto que nunca a grande parte da irã quer que irãn tem um tipo não quer que irãn em que a parte da irã não quer que irãn liga a partir de lá a grande parte que irãn tem um ponto que irãn e isso é uma grande força de direção que não pode ser capaz de ser capazes de sair de frente em que eu não tenho tempo para ir a irã que se torne para fazer um problema o que eu preciso ter uma tecnologia é uma coisa que não tem certo não é certo, não tem nenhum país mas eu preciso ter uma forma de irã mas eu preciso ter uma forma de política A questão é que não há uma espécie de deslizamento entre os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos. essa é a que o modelo é devido fazer, não como elas. O mais importante é para nós, por exemplo, a réponsção da積ciação do curso do curso do curso, do curso dos primeiros, é o curso de trabalho de uma forma de atinko. Quando nós fazemos no curso do curso de tecnologia e com o curso do curso de Eirã, com o curso de o curso de Integridade do curso de Eirã e com o curso da democracia do curso. Tudo dá para todos, Não há nada que nos cumprir com os cumprinhos. E os cumprinhos... Porém, alguns dos cumprinhos pensam que os cumprinhos feijos de cumprinhos para a cumprinhos. Para a cumprinha da cumprinha da cumprinha. Se eles conseguiram que os cumprinhos, para a cumprinha da cumprinha... Eu não acredito. Todas as cumprinhas nos cumprinhas, os cumprinhas de cumprinhas da cumprinha dos cumprinhas. Para acabar com seus cumprinhas... A parte dos cumprinhas melhorar for疫áros é cumprinhas. Nós já temos doutoradoado Foundation. Nós já temos para que... No cumprinhas que aos cumprinhas, os cumprinhas do cumprinhas da cumprinha. Podem56 poderíamos cumprinhas políticas. E aí E aí O que é o que é o que é o que é o que é? A gente não pode ter uma situação. Mas não tem. Mas não tem. Porque a pessoa, sem a responsabilidade, pode ser em si mesmo. A responsabilidade em sieste. A responsabilidade em sieste. Para o próprio trabalho. Mas... A questão é que... A questão é que o problema é que a gente não está em sieste. Porque não está em sieste. Porque o momento em sieste. em relação a um dos testigos que eu acho que o momento em que o que eleva em Teherão é que eu acho que todo o problema que o regime de siásico é que o homem que o homem é que eleva um tipo de responsabilidade em uma série de jamaia eleva-se realmente dois dois pontos importantes que precisamos fazer com a gente . . . E aí E o que ele está, eleva o que eleva, mas é a mesma. E por primeiro momento, as perspectivas, os valores, eles podem ser capazes. Primeiro, não é o que você tem. O que ele foi uma das autoridade grande. Eleva-se o que eleva. Eleva-se o que eleva o senhor? Você vai fazer um senhor senhor Khámeney. Eleva-se o senhor. O que ele é um grande grande que os Estados Unidos e os Estados Unidos e os Estados Unidos com o que há muito risco e os Estados Unidos os Estados Unidos dizem que os Estados Unidos nos Estados Unidos e eles nos convidem para que eles possam a mais de uma política e isso é um país um apoio também os movimentos que são diferentes também as imagens que eles são fechados e também os movimentos que eles foram fechados mas também eles foram fechados porque eles são mais uma visão mas isso é o seguinte mas essa é a coisa que tem que ter uma posição de trabalho deve ser capaz de ser capaz de fazer isso que seja a forma de comunidade que eles são considerados Porque o povo só é um governo de just as políticas É um governo de justinco, é um governo de juventura Os governadores do homem, os governadores da classe Isso é um governo de justinco Eles tentam de justinco E eles têm um trabalho para fazer isso Eu acho que se você, quando ações ações Devo fazer isso de novo, eles também E os governos de abas Bias do governo de com o grupo E então o改 formato a política Eu acho que eu acho que não há um dia em dia. Eu acho que é que é o que eu acho que não há de ver. Mas eu acho que não há mais de ver. Mas eu acho que não há mais de ver. Ok, senhorita, eu estou muito feliz. Obrigado. Um dia que você vai me perguntar, tem uma parte mais depois de uma entrevista que nós vamos ver o que está acontecendo. Nós temos que saber o que está acontecendo. E aí 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 E aí